Olá, pimpolhos, bom dia, tudo bem? Hoje, nossa folhinha de número 59. Vamos lá, vamos colocar o nosso nome, lembrando sempre do movimento das letras. Não esqueçam de pedir ajuda ao papai e mamãe para colocar a data. Nessa atividade, nós vamos ter que montar, recortar e montar esse quebra-cabeça. Estela já separou aqui todo o material que ela vai precisar, tesoura, cola. Vamos lá, vamos começar. Estela já colocou a cola, colocou aqui o quebra-cabeça na ordem. Vocês podem colorir antes de recortar o quebra-cabeça, vai ficar bem legal. E assim vai ficar a nossa atividade. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo.